Hoje nós estamos aqui na APP encerrando mais um ano de inúmeras atividades. Para nós foi um ano excepcional. Nós fizemos 106 eventos, 106 ações, atividades, tudo isso que cabe à valorização do profissional de propaganda. Por isso estamos aqui hoje com a diretoria da APP. Esse ano foi excelente, a gente contou com o apoio, como sempre, do mercado publicitário. A nossa voz cada vez se torna mais alta, porque a gente não está tratando do negócio, mas sim do profissional. É o profissional de propaganda sem crachá. O sobrenome dele é o sobrenome real, não é a empresa que ele trabalha. E é isso, acho que a gente completa mais um ano. É importante ter esse momento de celebração, para que a gente esteja aqui todos nós estimulados a fazer no mínimo isso no ano que vem. Qual foi o fato mais marcante do ano de 2015 para a APP? Para a APP, o mais marcante sempre é o Festap. O Festap é de uma importância, porque ele tem mais de mil alunos. E eu acho que é aquele momento do ingresso do aluno no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse, não sei se é o mais importante, mas eu diria que é o mais nobre da APP. Depois é o prêmio Contribuição Profissional, porque pela legitimidade que ele tem. É um prêmio que você não precisa fazer lobby, você é indicado pelo reconhecimento da sua trajetória profissional, não precisa comprar convite, não precisa comprar mesa, não precisa fazer anúncio. Realmente é o profissional, não é a empresa que ele trabalha. Então, eu acho que esse também é uma coisa muito nobre da APP. 2016, quais são as previsões, as perspectivas? Embora haja uma crise, a gente pode perder muito recurso financeiro, mas a gente compensa o recurso humano. O que é o recurso humano que eu falo? É o que cada profissional generosamente devolve ao mercado. Não é que dá, devolve ao mercado, que o mercado deu a ele. Então, eu acho que é isso que a APP sempre mira e é isso que vai fazer em 2016.